Então vamos cantar depois na prosinha um pouquinho, vamos lá. É um mártir eterno, acho muito estranho que você de mim faça tal juízo, se o nosso lar não é um paraíso, está muito longe de ser o inferno. Sei que você pensa em viver liberta igual um passarinho, e vai que volta pra onde quiser, num bater de asas. Acho muito estranho que você de mim faça tal juízo, se o nosso lar não é um paraíso, está muito longe de ser o inferno. Se você pretende viver sempre livre igual uma ave, sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar as suas vontades. Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bola, vou deixar aberta a porta da gaiola, pra você voar em plena liberdade. Se você pretende viver sempre livre igual uma ave, sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar as suas vontades. Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bola, vou deixar aberta a porta da gaiola, pra você voar em plena liberdade. Ei, rasqueadão de lurido, isso machuca mais que picado e mamangava, né?